Bom dia pessoal, tenho aqui este liquidificador da Ecos, é um modelo ABDA, tem uma potência de 230W, 20.000 Hz por minuto, é portátil e tem uma capacidade de 400.000 litros. Este liquidificador é um dos mais baratos que existe no mercado. Vamos abrir aqui e ver o que é que contém. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Pronto, tem estas peças, que é o suficiente para aquilo que a gente pretende. Vamos aqui a ligar, para fazer em contraste uma fruta. Temos aqui um pouco de manga. Temos de ter aqui algum respeto com a ligas, não pode dar muito. Pronto, tem a arriscar. Agora é só colocar aqui e vamos pressionar para baixo. Vamos abrir. Pronto, está pronto. Vamos abrir. Vamos ver. Pronto, aqui não é muito que eu meti pouco caixinho. Quis-me ter mais alguma quantidade. Aqui as laminas podiam ser um bocadinho melhores. Pronto, há duas que estão para baixo, não cortando o ambiente. Mas pronto, corta mesmo. Algumas frutas pode ser um bocadinho mais complicado. Pronto, aqui está este pequeno teste. Esta máquina costuma menos de 20 euros. É conforme também as promoções que existem. Tem um site próprio, que tem portos grátis. Ou também vendem outros parceiros que eles têm. Ok? Abraço.